Música Olá pessoal, hoje mais um unboxing e review de um produto da marca Xiaomi Ou Xiaomi, ou Xiaomi, a Mi, conhecida como Mi Esse aqui é um headset da marca, eu vou deixar o link na descrição do vídeo Lá do Banggood que mandou para mim esse produto, eu achei muito interessante e quis conhecer E a qualidade disso aqui gente, a qualidade Apple das coisas Eu particularmente achei mais bonito que o próprio headset oficial do iPhone E acabamento e detalhe, por aí vai, vocês vão ver Primeiro ele vem nesse pacotinho, gostosinho de mexer nisso aqui, parece meio de silicone Bem legal Olha que legal a caixinha que ele vem Muito bonitinha, muito bem embalado, certo? Aí você puxa aqui, tira esse lacrezinho Eu já testei ele e gostei muito da qualidade, ele tem um grave muito bom, mas sem perder as frequências médias e baixas Achei ele muito, muito, muito equilibrado a qualidade sonora dele Ele vem nessa, isso aqui é emborrachado, essa embalagem aqui E aqui dentro vem mais três kits de borrachinha, fora o que já vem nele Certo? Aqui você só pega e puxa, aí está a borrachinha para você trocar Para ficar de acordo com o seu ouvido, tem um pequenininho, médio e grande O SX, o S e o L, que é o large, o small Então está aqui, a caixinha muito bonita e o fone aqui Eu testei esse foninho com o iPhone No caso do iPhone, o controle de volume que ele tem não funciona Mais o botão do meio para dar play, pause, trocar de musa, ativar a Siri Tudo funcionou normalmente, só o volume que não Olha que legal, ele está enrolado e depois você desenrola, tira aqui e abre ele aqui Muita gente apanha para poder guardar isso nas caixinhas, mas eu sempre gosto de guardar Aqui, essa parte é emborrachada, não quebra, cheirinho de borracha, normal, parece pneu Aqui, o fone de ouvido Reparem que ele tem um acabamento metálico e banhado Isso aqui é usinado, provavelmente alumínio usinado Tem uma cor de carbono aqui, muito bonita, banhado as pontas O do iPhone não é banhado, mas também não prejudica o som não O cabo, esse comprimento aqui deve ter um metro, um metro e pouquinho Ele tem aquela malha nele, que protege o cabo Aí quando chega aqui com outro acabamento em alumínio usinado Aí ele divide para o fone e não tem a malha Por que não? Para poder ser mais maleável nessa parte que fica do pescoço Achei legal eles fazerem isso, porque eu já usei fone de ouvido Que tinha a malha aqui e ele era muito rígido, incomodava E aqui não, eles tiveram esse cuidado em olhar E aqui o controle remoto dele é muito bonito Muito bem feito, os botões fininhos O microfone aqui atrás funciona perfeitamente No iPhone esse controle de volume não funciona Mas o botão do meio funciona normalmente O foninho de ouvido, ele é muito confortável Por que? Ele é curvado Então esse aqui é do lado de cá Ele entra reto na orelha, mas o fone já entra para o lado Que é o furo do nosso ouvido Então ele entra perfeitamente É muito confortável e abafa bem o som E gente, a qualidade de som desse fone eu achei excelente Ele abafa bastante, eu ando de moto Nesse caso para andar de moto eu não recomendo tanto Porque você não escuta nada Você pode ter um caminhão atrás de você Pó, pó, buzinando E você não vai escutar No máximo você vai ver que é farol desse tamanho no seu retrovisor Mas para a prática de esportes e tal é excelente Aí muita gente fala, ah mas esses foninhos não param no meu ouvido Um amigo meu, o Adriano Eu mostrei para ele esse fone E ele falou isso, que esses fones não ficam no ouvido dele E esse aqui ficou Ele falou, nossa ele é confortável, gostei Falei, é, eu também estava usando No dia eu estava, saí com ele para testar E gostei muito da qualidade do som Ao conforto dele, não soltou Mesmo usando o capacete ele não soltou do meu ouvido E olha que eu estava usando a borrachinha padrão Nem olhei Se era essa aqui Provavelmente deve ser É, não é Essa aqui ou é a média Ou está entre a média e a grande Essa aqui vem Então acho que tem uns quatro tamanhos diferentes Deixa eu ver aqui É, essa grande aqui É, ela é maior A grande é maior E aqui é a média Parece um pouquinho menor Então parece que tem quatro tamanhos diferentes aqui Legal isso Né, que normalmente só tem três tamanhos Ela é um, está entre a grande e a média Gente, gostei muito mesmo desse fone Dá uma olhada, entra no link que está aqui embaixo Que vocês vão ver mais fotos do produto E conhecer Eu adorei Do acabamento à qualidade de som No meu caso, no iPhone Só pecou o volume Mas é um fone Como os telefones da Xiaomi São com base em Android Me parece que vai ter o Windows Phone também Ele está mais apto para esses aparelhos Mas funciona perfeitamente no iPhone Ok? Espero que vocês tenham gostado Recomendo tanto o Banggood Como os produtos Xiaomi Eu, pelo menos, todos que eu tive O prazer de pôr a mão Me agradaram Não teve nada que eu falar Esse produto é de segunda linha Um produto com qualidade inferior Não é A qualidade aqui Na minha opinião Está melhor que da Apple nisso aqui Certo? Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de instalar nosso aplicativo E muito obrigado a todos os inscritos do canal E todos que veem o canal também Um grande abraço E até o próximo vídeo Obrigado por ter assistido o vídeo Clique em gostar Compartilhar E o sininho do nosso canal Tchau E aí E aí E aí